Esse é o GRZS, sucesso camuleto O malvadão cheio de processos, putão e prostituta Bate porra, bate porra, bate porra Bate porra, bate porra Eu sou o mais que não Bate porra, bate porra Bate porra, bate porra Bate porra, bate porra Bate porra, bate porra Se o baile aqui acabar, nós faz o baile na rua Eu quero ver o sol, não quero ver a lua Eu quero comer gente, eu preciso comer puta Esse é o GRZS, sucesso camuleta O malvadão, cheio de processos, putão, prostituta Se o baile aqui acabar, nós faz o baile na rua Se o baile aqui acabar, nós faz o baile na rua Eu quero ver o sol, não quero ver a lua Eu quero comer gente, eu preciso comer puta Uma puta Uma puta Uma puta 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 Obrigado.